Ah, é isso aí, meu povo, né? É complicado essa situação que o nosso país está passando. E como eles conseguiram implantar tudo o que eles tentaram, tudo o que eles tentaram fazer no Brasil, eles conseguiram, gente. Eu duvido muito que essa tal PL em algum momento não irá passar. E aí, meu irmão? Aí acabou. Aí será a tampa do caixão. Porque a desinformação vai comer solta em nosso país. Hoje, a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter é a informação. Se ela tiver a informação correta, a informação verdadeira, é a arma mais poderosa. Não tem outra arma, gente, mais poderosa do que a informação. Tanto é que as guerras hoje envolvem muita informação. Vamos pegar aí o que aconteceu aí. Falaram que jogaram no hospital. Aí, quando foi descobrir, foram eles mesmos que jogaram. Vocês devem saber até do que eu estou falando. Infelizmente, eu acho que vai passar. Porque, deputado, senador, esses caras são tudo falsos, mano. São tudo vendidos. Ah, tem alguém ali que escapa? Tem, mas é uma minoria, né? É uma minoria muito pequena. Caras vendidos, falsos. Cara do PL, votando a favor do governo. Tá de brincadeira, né? Não dá pra confiar nesses caras. Não dá. Então, infelizmente, espero estar muito errado. Espero estar mesmo errado. Mas acho que, infelizmente, o Brasil vai à lona e a tampa do caixão será colocada nesse ano de 2024. E aí, meu irmão, ninguém vai tirar mais esses caras de lá, né? Ninguém. O outro pode estar ganhando de 80%. O que você acha que as maquininhas vão dar? É isso que eles querem. É isso que vai acontecer aí no nosso país. O que você acha que as maquininhas vão dar? Tchau. Obrigado.